Cadê? Que do corredor da história, vitória lá vinha, caminho de areia E pelas vias, pelas veias, escorre o sangue e o rio Pelo manco, pelo orinho, e aí? Que a pele de caminhão não pode faltar a fé O carnaval vai passar Que da céu do campo grande somos os filhos de anjo De todô e as marcas Cadê? Por isso chame, 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 chame gente E a gente se completa, enchendo de alegria Abraça aí o poeta Que a verdadeira chame, chame, chame gente E a gente se completa, enchendo de alegria Abraça aí o poeta Imagina só Que loucura Essa mistura Alegria, alegria Tá passando ali, ó Que chamamos Bahia Que de todos os santos, encantas e axé Sagrada e profana O baiano leva-nos, gente Que do corredor da história, vitória lá vinha Caminho de areia E pelas vias, pelas veias, escorre o sangue e o rio Pelo manco, pelo orinho E a pele de caminhão não pode faltar a fé O carnaval vai passar E da cela do campo grande Somos espírito de dodô Por isso chame, 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 chame gente A gente se completa, enchendo de alegria Abraça aí o poeta Chame, 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 chame gente Chame, chame, chame gente A gente se completa, enchendo de alegria Abraça aqui, Cacá Ah, que bom você chegou Cadê? Cadê? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Boa, mas de mim Ele me fez no seu coração Manana We are carnaval We are bulia We are, we are the world of carnaval We are carnaval We are bulia We are the world of carnaval We are the world of carnaval We are the world of carnaval